Olá, somos acadêmicos de medicina do Unisalesiano e estamos desenvolvendo um projeto voltado para a sociedade, buscando melhorar a educação em saúde. Um projeto chamado Cada Minuto Importa. Aqui a meu lado está o acadêmico Caio, Gabriel e Maria Eduarda. Nós iremos tratar nesse projeto de algumas situações corriqueiras que podem acabar ocorrendo no dia a dia, no seu dia a dia. Situações como a parada cardiorrespiratória, a obstrução das vias aéreas superiores e os sinais de AVC. Como podemos reconhecer um sinal precoce de uma pessoa que esteja entrando num quadro de AVC?